Oi meninas e bem, então eu vou fazer um vlog, eu acho que é isso que eu falo, de como eu gravo os meus vídeos, tá? Então, agora são 3 horas, eu ainda tô de pijama, porque eu acordei 1 hora da tarde, daí eu já almocei e tal, mas aí eu vou me arrumar, eu vou mostrando pra vocês, primeiro eu vou dar uma ajeitadinha na minha penteadeira, que tem, tipo, bilhões de coisas em cima delas, como vocês podem perceber. Então eu vou arrumar aqui um pouquinho, arrumar até um pouquinho na minha cama, que também é uma bagunça, como vocês podem ver. E eu vou arrumar aqui e depois, acho que eu vou... não sei ainda, não sei, eu falo pra vocês. Bom, já dei uma organizadinha básica, pelo menos tá mais livre aqui, e na minha cama mais ou menos. É que aqui agora eu decidi, que eu vou ter que gravar dois vídeos, né? Que é um pra... é que hoje é segunda-feira, eu vou ter que gravar um vídeo hoje, eu já podia postar, e um pra quarta, que daí não vou ter tempo de gravar. Então eu vou gravar dos meus perfumes e das minhas paletas. Então, agora eu vou colocar um pouco a minha bateria pra carregar, e enquanto isso eu vou pesquisar quais são os aromas dos perfumes, tipo, se é amadeirado, florado, essas coisas. Eu vou pesquisar porque eu não sei dizer, eu não sei escrever esse cheiro, eu sou péssima em escrever cheiro, então eu vou pesquisar isso pra fazer um vídeo pra vocês. Enquanto a bateria é carrega. Bom, agora eu já arrumei, é... agora eu já fiz uma blusa, é só de blusa e shorts de pijama, e eu vou me maquiar. Eu vou usar esse coletivo aqui, que é o da Elfie. Chorney Correcting Concealer. Vou usar esse pó da Maybelline. Eu não passo base, tá, gente, porque eu não gosto muito de base, na verdade eu não passo nem pó, mas a minha pele tá meio... não sei, não tô gostando muito dela hoje, então eu vou passar pó. Lápis, tração de brancelhas, daí as cosméticos. Eu vou passar esse lápis, que é batom de boca, mas eu gosto de usar ele como lápis de boca pra... porque eu vou passar um batom vermelho, eu vou passar esse aqui da Água de Cheiro, que é o Hot 1. Então, pra deixar bem bonitinho. Desculpem o barulho da minha vizinha. E as máscaras de rímel, que vai ser usada com a atriz e da Maybelline, Maybelline, Maybelline. Então, é isso. Agora, eu vou voltar a maquiada pra vocês. Pronto, estou maquiada. O blush eu usei esse aqui da Vitória Secrets, da parede da Vitória Secrets. Esse rosinha aqui, tá? Bom, agora... Eu estou me irritando um pouco com o meu cabelo, então acho que eu vou passar a chapinha na franja. E eu já arrumei, mais ou menos, como que vai ser. Aí aqui tá a minha luminária, que depois eu já ligo pra vocês verem. Aí aqui eu tô tentando arrumar um jeito pra não... Aí, pra câmera não ficar torta. Pra colocar a câmera aqui e gravar pra vocês. Já peguei o papelzinho com... Deve ter que estar horrível, mas... O olfato tá... E peraí que eu vou ligar a luz pra vocês verem como que é. E eu vou ligar. Fica assim, tá? Olha como muda um pouco a iluminação e fica melhor, ou até pior. Acho que agora sim tá bom. Não sei, ainda eu fico dando ajustes. Às vezes eu desligo aquela luz, ou eu mudo de posição a luminária. Pra ficar melhor pra vocês, senão eu fico muito branca. Mas enfim, vou fazer chapinha aqui na minha franja. Ainda não sei, tô pensando. E depois eu vou gravar o vídeo. Acabei de gravar o vídeo dos perfumes, tá? E eu já guardei os perfumes todos. Esse aqui eu guardo no cor da minha mãe. Porque não cabe na minha... Não cabe ali na gavetinha. Então eu vou guardar o perfume. Eu vou passar tanto esse vídeo que eu tô gravando. Tanto o vídeo... Que eu acabei de gravar o YouTube. Pro YouTube guarda pro computador. Pra deixar o cartão de memória livre. E vou recargar um pouco da bateria. E eu vou editar o outro vídeo. E já postar, porque eu preciso postar um vídeo hoje. Então é isso. Depois eu volto a falar com vocês. Bom, meninas. Agora eu vou gravar o vídeo das minhas paletas. Que eu falei pra vocês, né? Então eu vou meio que organizar elas. Colocando aqui, assim. Deixar organizadinho. Pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Então eu vou gravar aqui o vídeo. E depois eu falo com vocês. Então, agora eu parei no meio do vídeo. Pra limpar o meu braço. Porque como eu fui fazer swatch. E pra limpar, pra dar mais espaço. E ainda faltam essas quatro, seis paletas. Então, vou continuar o vídeo aqui. Só fui me limpar. E também eu fui meio que guardar as paletas que eu já falei. Porque eu sou muito tabanada. Eu tenho medo de derrubar tudo. Então, vamos continuar o vídeo. Bom, eu parei o vídeo por dois motivos. O primeiro é porque minha mãe e meu irmão não paravam de falar. E outro motivo é porque eu tava cheia. Cheia e não dava mais pra fazer swatch pra vocês. Então, só faltava uma paletinha. Então, eu vou gravar e terminar. E é isso. Pronto, meninas. Terminei o vídeo. Agora eu vou me limpar. E vou guardar tudo. E é isso, meninas. É assim que eu gravo os meus vídeos. Me arrumo e etc. Eu sei que esse vídeo ficou meio tontinho. Mas... Tem gente que... Ai, batom sujo. Tem gente que tem curiosidade, né? Então, agora eu vou editar. Porque eu não editei nenhum vídeo. Eu vou postar tudo pro computador. E vou editar e vou postar o vídeo que eu preciso postar. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui embaixo. E até o próximo vídeo.